Militares abatem os bravos do Maqui por 3-1 no Trumuno Fora da Época com a benção de São Pedro. Com golos de Bobó, Mabululo e Manico, o 1º de Agosto venceu os rapazes do Mochico por 3-1 e arrancou com o pé direito no quadrangular de futebol de pré-temporada denominado Trumuno Fora da Época. A equipa do Mochico adiantou-se no marcador com Mussumari a rematar forte para o fundo da baliza de Tonica Bassa, fazendo 1-0, resultado com que terminou a primeira parte. Os militares reforçaram-se e entraram para a segunda parte com mais garra. No lance corrido, Eren Nilsson, que se estreou pelo 1º de Agosto, assistiu ao central congolês Bobó. Mais tarde, Mabululo marcou o 2º dos militares, já no cair do pano da partida, Manico, que também se estreou com a camisola militar, sentenciou o jogo. E a vitória traz-nos conforto e trabalhar em cima de uma vitória é muito melhor que trabalhar em cima de uma derrota, mas o resultado não é importante, eu sei que a equipa não está fisicamente capaz, nem nós, nem os bravos Maquis. Andámos a lutar e a correr contra o tempo, sabemos que esta equipa ter parado, ou o futebol angolano ter parado 5 a 6 meses, o que foi algo penalizante para o nosso campeonato. Nós começamos bem, penso que faltou um bocadinho de concentração já nessa parte final, por isso é que nós nessas duas falhas que nós tivemos defensivas, sofremos os dois primeiros gols e acabamos de perder este jogo. Foi difícil, foi difícil ficar tanto tempo sem fazer aquilo que a Malta gosta, mas felizmente já estamos de regresso. Falando do jogo, foi um jogo difícil, um adversário que a Malta já sabia iria nos trazer muitas dificuldades, é uma equipa que baixa muitas linhas, começamos a perder, mas conseguimos inverter o quadro. O objetivo era esse, vencer o jogo e conseguimos dar-nos de parabéns. Sabíamos que poderíamos encontrar um adversário extremamente bom, mas não importa o resultado, como o Mister disse, conseguimos estar bem no jogo, nos entregamos e apareceu o resultado 3-1 e estamos contentes, felizes e daremos sequência àquilo que o Mister quer. Para a segunda jornada do Trumuno fora da época, os bravos do Maqui defrontam o Petro de Luanda já o 1º de agosto, enfrenta o Sagrado Esperança. De recordar que o primeiro jogo que abriria o torneio de pré-temporada entre o Petro de Luanda e o Sagrado Esperança não aconteceu, porque a equipa da Lunda Norte teve dificuldades em concentrar os jogadores em Luanda. Aceita-nos que somos TV Belas, feito com amor, para a sua casal.